Quem tem trombose pode andar? Será que a pessoa pode colocar o pé no chão, fazer uma caminhada? Ou não? Ou não pode nem colocar o pé no chão? E com relação à academia, atividade física leve, será que pode fazer exercício de braço? Pode ir no mar, nadar numa piscina, numa cachoeira? Ou não pode nem colocar o pé no chão quem tem má circulação e trombose? O que pode e o que não pode fazer? Para você andar, caminhar, fazer atividade física, atividades mais vigorosas? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu sou o doutor Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Então se você se interessa por esses assuntos, faça sua inscrição no canal, deixa o sininho ativado, porque dessa forma você não perde nenhum detalhe, você recebe notificações de todas as novidades que acontecem por aqui, já faz o seguinte, clica no gostei, o joinha, aquele like, a curtida. Por quê? Porque dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo relevante aqui, entrega para mais pessoas e dessa forma você nos ajuda a levar informação de qualidade para mais gente e até mesmo salvar vidas contra essa doença, contra a má circulação, contra a trombose. E como de costume, se você já me acompanha aqui há algum tempo, a nossa equipe fica de olho nos comentários e selecionou hoje duas perguntas sobre a trombose, sobre quem tem trombose, se pode fazer caminhada, andar, correr, fazer atividade física, ir na academia, vamos discutir tudo isso. Então vou ler para vocês aqui as dúvidas que o nosso time selecionou. São as seguintes, tenho 30 dias de tratamento, tomando a medicação direitinho, não sinto dores, não incho a minha perna, posso fazer caminhadas todos os dias? Segundo a dúvida que nós recebemos, e para quem está com trombose venosa profunda, quanto tempo pode caminhar? Minha mãe está com trombose, tomando a medicação, a perna já desenchou, tem mais de 30 dias e até o momento ela está em repouso absoluto. Primeira coisa que a gente precisa falar é aproveite tudo que nós vamos discutir nesse vídeo com sabedoria. Por quê? Porque cada caso é um caso, não é verdade? O seu caso pode talvez ser, em uma veia muito importante da perna, o seu médico te orientou a fazer o repouso absoluto. Talvez para outra pessoa pode ter sido um trombo e uma veia de menor importância, e talvez a liberação já possa ter tido, você já pode estar liberado para andar, para caminhar, enfim. Vamos falar de forma generalista o que pode e o que não pode fazer. Recomendações sobre caminhar, atividade física, vamos discutir tudo isso, mas aproveite tudo, claro, com muita sabedoria, por quê? Eu não estou vendo os seus exames, não sei o seu caso, então se você recebeu alguma orientação diferente do que a gente vai falar aqui, siga, porque o seu médico sabe melhor do que ninguém o seu caso, não é verdade? Aqui nós vamos dar informações gerais. Então vamos dividir o tratamento da trombose em quatro etapas, para você poder entender de forma didática o que pode e o que não pode fazer em cada momento do tratamento da trombose. A primeira etapa é aquela etapa onde a pessoa nem sabe que está com trombose, ou seja, ela começou a sentir os sintomas. A perna ficou diferente, ficou esquisita, começou a doer, a inchar. Talvez você não saiba, mas a dor e o inchaço na perna são os dois principais sintomas da trombose. E mais de 80% das vezes é uma dor de início súbito, só em uma das pernas, acompanhado de um inchaço que ele é progressivo. O trombo está ali causando má circulação, então a cada hora que passa a perna vai ficando maior, mais inchada, mais dolorida. E essa dor? Parece uma dor muscular, uma câimbra, parece que tem alguma coisa embolada, que o músculo está dando um nó fisgando, ou um peso muito grande. Então são avisos que o seu corpo está te dando que algo está errado. Mas se isso começou a acontecer, como confirmar? Em casa tem como? Não, não tem. Você vai precisar ir no médico para fazer exames e descobrir o que de fato está acontecendo com você. Então vamos dizer que essa é a primeira fase da trombose, aquela fase onde eu comecei a sentir os sintomas, os sinais e os sintomas da doença, e ainda nem faço ideia se é ou não uma trombose. Será que é uma dor ciática? Será que é uma erisipela? A gente ainda não sabe. Então o ideal é fazer um repouso absoluto nessa fase. Nem colocar o pé no chão. Por quê? Porque você está sem remédio, sem tratamento, sem proteção. Se desloca algum trombo, vai parar nos pulmões. A gente pode ter uma falta de ar grave e até mesmo desfechos fatais. A pessoa pode não resistir, pode não dar tempo de sair da sua casa e ir para o hospital, socorro mais próximo. É só você prender a respiração aí e entender. Não é verdade? Eu não consigo ficar mais de dois minutos sem respirar. E para levar da minha casa para chegar até o socorro mais próximo, gasta mais do que dois minutos. Então esse que é o principal risco. Começou a sentir os sintomas, não sabe o que está acontecendo, não começou a se tratar ainda, nem coloca o pé no chão, repouso absoluto nessa fase do tratamento. Por quê? Porque a gente ainda está desprotegido, não tem remédio agindo no sangue. Chama um amigo, um conhecido, um familiar, pede para te levar no socorro mais próximo. Não recomendo ir dirigindo porque você vai ficar fazendo movimentos com a perna de freio, embreagem, acelerador e isso pode precipitar alguma migração, deslocar algum trombo. Então, chegou no pronto-socorro, lá provavelmente vão fazer alguns exames para descobrir o que está acontecendo com você. Na grande maioria das vezes, um ultrassom com o Doppler faz o diagnóstico da doença. A gente é capaz de localizar, de achar o trombo em um ultrassom com o Doppler. Mas casos mais complexos, talvez possa ser necessário angiotomografia, angiorressonância, angiografia, enfim. Vamos partir do ponto agora para a fase 2, que é o momento do diagnóstico. Então, fase 1, nem sei o que está acontecendo. Fase 2, acabei de descobrir um trombo. O médico chegou e falou assim, achamos um trombo na veia femoral, na veia safena, na veia poplite, enfim, você de fato está com trombose. Foi confirmado e vamos começar a tratar. A partir desse momento, vamos colocar que seja o dia, o primeiro dia de tratamento, o momento do diagnóstico. Até os primeiros 21 dias, que são as três primeiras semanas, é o período de maior risco de deslocar um trombo, de acontecer uma embolia pulmonar. Êmbolo. Nada mais é do que um trombo que solta de alguma parte que ele foi formado e pode parar em qualquer local do corpo. Ou seja, um trombo que solta, migra, chama êmbolo. É um trombo solto na circulação. Ele se soltou de onde ele foi formado e está livre pelos nossos vasos sanguíneos. Está solto ali no sangue. O local mais comum onde ele se forma, nós já falamos, na perna. E o local mais frequente para onde ele migra, pulmões. Daí o nome embolia de êmbolo pulmonar. Então a embolia pulmonar é quando o trombo solta das pernas e vai parar nos pulmões. Os 21 primeiros dias, as três primeiras semanas do tratamento, é aquele período mais arriscado. Então a gente começou o tratamento, o remédio está circulando para o todo o seu corpo. O remédio não sabe assim, não, eu vou só para a perna direita porque o trombo está lá. Não. O remédio circula no sangue e age na perna, age onde está o trombo. Caso haja o deslocamento de um trombo, chegue a alguma parte, algum fragmento nos pulmões, o sangue dos pulmões também tem remédio. Então a tendência é o quê? Esse trombo ficar estável não é ele crescer e causar muita má circulação nos pulmões. Pode acontecer? Pode. Então a gente precisa de cautela nessas três primeiras semanas. Mas normalmente quando isso acontece e a pessoa faz o tratamento certinho, a pessoa se cuida adequadamente, geralmente não causa danos muito graves. Por quê? Porque o sangue dos pulmões tem remédio. Três primeiras semanas, repouso relativo. Não precisa ficar em cima de uma cama, repouso absoluto, sem colocar o pé no chão. Por quê? Porque já tem remédio circulando no seu sangue. A gente já consegue liberar aquela pessoa para quê? Para poder ir no banheiro, tomar um banho de chuveiro. Quer ir na sala assistir o seu seriado na televisão? Tudo bem, sem esforço físico, sem impacto, sem fazer muito esforço, muita atividade vigorosa. Estou na sala, quero ir para a cozinha, almoçar com a galera, com a família? Também está tranquilo, sem esforço, sem fazer atividade vigorosa. Pode, na grande maioria das vezes, exceto se o seu médico te deu alguma orientação contrária, porque o seu caso é muito grave. Mas na grande maioria das pessoas é sim possível. Então, pequenas atividades na sua casa, sem esforço físico, sem risco de se machucar, de cair, é possível. É o que a gente chama repouso relativo. Então, primeiras três semanas, primeiros 21 dias, repouso relativo. É a segunda fase do tratamento. Passou o primeiro mês, a gente vai aí para o segundo, para o terceiro mês. Quanto tempo vai durar o tratamento da trombose? Não sei, é caso a caso. Tem pessoas de 30 anos de idade, saudáveis, que formaram trombos pequenos, que talvez vão se recuperar mais rápido do que uma pessoa de 60 anos, que já infartou com estente no peito, com diabetes, com colesterol alto, e que teve um trombo grande que entupiu a veia toda. Então, o período de tratamento é individual, é caso a caso. Cada pessoa precisa do seu tempo para melhorar. Talvez você se recupere em três meses. Talvez o seu colega de trabalho se recupere em seis. Mas vocês têm um amigo que pode se recuperar em nove meses. Então, na grande maioria das vezes, o tratamento da trombose pode durar até um ano, até 12 meses, dependendo da situação. Ok? Então, essa recuperação é o quê? Individual. Nesse momento, é onde a gente começa a liberar a pessoa para uma caminhada. No parque, com o cachorro. A gente libera a pessoa, às vezes, para trabalhar, às vezes, até mesmo para dirigir, se ela tiver o quê? Uma boa evolução. Talvez, dependendo da situação, eu possa liberar a pessoa para ir em uma academia fazer exercícios leves com braços só para manter o condicionamento físico. Agora, viajar e não corre o risco de se acidentar? Correr numa esteira, fazer exercício vigoroso com alta carga. Não corre o risco de cair na esteira, se machucar, de romper o músculo. Então, nesse momento do tratamento, é o mais delicado. Por quê? Porque eu tenho que ver caso a caso. Se eu tenho uma pessoa de 80 anos com a trombose importante, além dela demorar mais para se recuperar, tem coisas que eu não vou liberar ela. Diferente de um jovem de 30 anos, 35 anos, com a saúde boa, talvez para essa pessoa eu já vá até liberar para o trabalho. Claro, depende do trabalho também. O trabalho de um pedreiro é totalmente diferente de um atendente de telemarketing, que é totalmente diferente de um frentista. Então, tudo isso importa. Então, essa é a fase 3 do tratamento. Que é quando a gente venceu aquele primeiro mês, aquele período mais arriscado de embolia, e a gente começa ao quê? A partir para a reabilitação daquela pessoa. Nesse momento, é caso a caso. Algumas pessoas vão ser liberadas para determinadas atividades, outras pessoas para outras atividades. Qual que é o principal? Você lembrar que o anticoagulante causa risco de um sangramento. Ou seja, se a pessoa cai, se machuca, bate, ela pode ter um sangramento maior, mais volumoso por conta do remédio que trata a trombose, o anticoagulante. Então, eu não costumo liberar a pessoa para jogar bola, para andar de moto, de bicicleta, para correr em uma esteira na academia. Por quê, gente? Porque se ela se machucar, vai dar ruim. Vai sangrar muito. Ela vai ter um sangramento de grande importância, por causa do remédio, do anticoagulante. Como é que você libera uma pessoa dessa para fazer, por exemplo, uma atividade, uma... sei lá, andar de barco, ir para o meio do mar sozinha, pular de paraquedas, fazer uma escalada? Não dá, gente. É demais. Tá certo? Agora, uma caminhada no parque com o cachorro, tranquilo. Um pilates, uma hidroginástica, tudo bem. Dá para a gente negociar dependendo do grau de orientação. Se é um paciente legal que não é rebelde, toma o remédio certinho, tem apoio familiar. Então, o tratamento nessa fase 3, ele é individualizado. E qual que é a fase 4? É a alta. Quando eu chego para a pessoa, faço os exames de controle, porque eu não vou acreditar que o trombo sumiu se eu não repetir o exame que descobriu. Você foi no pronto-socorro, fez o exame, descobriu o trombo? Aquele mesmo exame serve para você acompanhar se a doença está evoluindo bem. Ou seja, se o trombo está sendo reabsorvido, se o trombo está melhorando, está sumindo. Concorda comigo? Eu não vou passar para a pessoa assim e falar você toma o remédio 90 dias e ó, vida normal, vai embora, segue a vida, está ótimo, maravilha. Não. Eu costumo acompanhar aquela pessoa com o exame regularmente, dependendo de cada caso, geralmente trimestralmente, de 3 em 3 meses, se a pessoa estiver bem, senão ela volta e a gente repete antes. E aí a gente vai acompanhar. Bom, o trombo sumiu, está resolvido? Ótimo, vamos dar alta para aquela pessoa. Didaticamente seria a fase 4, aonde eu suspendi um anticoagulante. Aí sim aquela pessoa está liberada para ter uma vida normal. Ou seja, ela pode jogar bola, pode andar de bicicleta, pode viajar de carro, de moto, pular de paraquedas, nadar, pode fazer academia com alta carga. Por quê? Porque não tem mais o uso do anticoagulante. Aquele remédio que aumentava o risco de sangramento foi suspenso. Então, de forma didática para você entender, fase 1, ainda nem sei o que está acontecendo, não sei se é trombose, se não é, repouso absoluto, nem coloca o pé no chão. Fase 2, aquele período dos primeiros 21 dias, 3 primeiras semanas, repouso relativo. Não é para ficar andando dentro de casa, subindo e descendo escada, carregando trouxa de roupa suja, ficar no tanque lavando roupa da família inteira, varrendo a casa inteira, faxinão geral, ir no mercado carregar peso, compra, nada disso. É o quê? Coisinha leve dentro de casa. Vai para o banheiro, toma seu banho, café da manhã na mesa, televisão na sala, vendo seriado, volta para o quarto para dormir, atividades leves. Isso que é repouso relativo. Fase 2, ela é individual. Venci o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até um ano de tratamento, até a alta da pessoa individual. Foi um trombo grande, um trombo pequeno, foi uma veia importante, uma veia de menor importância, é uma pessoa saudável, é uma pessoa cheia de problemas de saúde. Então, cada pessoa vai ter o seu tempo de recuperação. Para a grande maioria das pessoas, nada de atividades onde tem alto impacto, como um futebol, que você pode tomar um chute na canela, bater a cabeça no chão, nada de pedalar, você pode cair da bicicleta, andar de moto, acidente, andar de carro, vai depender da situação, se for só para o trabalho, beleza. Uma viagem longa, sozinho, não recomendaria. E é o quê? Individual para aquela pessoa. Vamos liberar para o trabalho? Depende do trabalho. Então, fase 3, caso a caso. Vamos acompanhando aquela pessoa, repetindo os exames, até eu chegar na fase 4, que eu vou dar alta para a pessoa, tirar um anticoagulante, aí sim, vida normal. Então, ficou aqui a nossa revisão. Voltando às nossas dúvidas de hoje. Eu tenho 30 dias de tratamento, tomando a medicação, não sinto dores, não incha, já posso fazer caminhada todos os dias? Começa devagar, começa. experimentando por quê? Porque se você estiver forçando, o seu corpo vai reclamar. Se o corpo reclamou, não força. É possível? Caso o seu médico não tenha te dado nenhuma recomendação para não fazer, com 30 dias de tratamento, é possível fazer uma caminhada leve, no parque, uma atividade sem risco de impacto, de acidente, de se machucar. Segunda pergunta, minha mãe com trombose, medicação, já desenchou, tem mais de 30 dias. Até o momento, ela está em repouso absoluto. Então, nessa fase do tratamento, eu não recomendo repouso absoluto. Qual é a dica que eu te dou? Ouça o seu médico. Situações gravíssimas de trombose venosa, onde a pessoa teve risco de perder a perna, risco de respirar com aparelhos por conta de uma embolia, nessas situações, talvez seja necessário repouso absoluto. Caso contrário, é possível fazer atividades leves. Tem que saber se a pessoa, como é a saúde da pessoa. É uma pessoa que já infartou? É uma pessoa que passou ali um fino danado, um risco de ficar sem a perna? Então, dependendo do caso, é preciso manter o repouso absoluto, dependendo da situação, não, ela já pode voltar a fazer as atividades. Ficou nossa revisão sobre a trombose hoje, sobre o que pode fazer ou não, caminhar, atividade física. Se você gosta desses assuntos, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, assim você é notificado de tudo que acontece por aqui, não perde nenhuma novidade, nenhum dos nossos próximos vídeos. Clica no gostei, deixa a sua curtida, o joinha, o like, porque se você aprendeu muita coisa importante, conteúdo de qualidade, mais pessoas também precisam ter acesso a esse conteúdo. Então, a sua participação, deixando a curtida, clicando no gostei, ajuda o algoritmo a entender que tem conteúdo bom aqui, relevante, de qualidade, entrega para mais pessoas, e juntos a gente alcança mais gente e ajuda as pessoas até mesmo a salvar vidas contra essa doença. Se você quer conhecer uma forma de se proteger, de blindar a sua circulação contra a trombose, ficar livre da embolia, de dor nas pernas causadas pela má circulação, o Protocolo Antitrombose é para você. O Protocolo Antitrombose é o nosso programa avançado de combate à má circulação, que ajuda três tipos de pessoas, aquelas pessoas que estão lutando contra a má circulação, contra uma trombose, uma embolia, contra varizes, contra problemas de circulação e querem melhorar logo, querem se recuperar depressa, para pessoas que já venceram essas doenças, já venci a trombose, já venci a embolia, já combati minhas varizes e não quero passar por isso de novo, não quero voltar a ter esses problemas para esse grupo de pessoas. O Protocolo Antitrombose também é fundamental. Para você que nunca passou por isso, não, Antônio, eu estou bem, nunca tive nada disso aí que você falou, mas eu não quero passar por isso não. Então, para quem quer cuidar da circulação enquanto está bem, hoje está saudável e não quer passar por nada disso, ser surpreendido por uma trombose, por um diagnóstico de uma embolia, ou descobrir que está com a má circulação e que talvez ainda nem esteja sabendo, o Protocolo Antitrombose também é para você. Lá é o nosso programa avançado onde você vai receber um passo a passo, um plano de ação que você vai seguir e ter a certeza que está fazendo tudo o que está ao seu alcance para poder blindar a sua circulação contra a trombose, te proteger contra a embolia e lá você vai receber mais de 150 exercícios para fortalecer a sua circulação, para que a sua circulação fique mais forte do que a trombose, as suas veias fiquem saudáveis, você vai entender como usar ferramentas, dispositivos para se proteger ainda mais como a meia elástica, bandagens, ataduras, polainas, canelito, com preflex, com preboot, com pressores pneumáticos, você vai entender como usar esses dispositivos para ficar ainda mais protegido contra a má circulação e lá você vai entender como identificar na sua vida situações que talvez você esteja exposto como uma falha na sua alimentação, toxinas que você ingere na sua dieta e que talvez você nem saiba mais situações que aumentam o seu risco de ter uma trombose para que você possa eliminar tudo isso e se proteger ainda mais. Vai na descrição desse vídeo, vai ter um link, você vai ser direcionado para uma página aonde você vai conhecer o protocolo antitrombose e lá você vai conseguir fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro para participar desse programa. Nos comentários, é o nosso ponto de interação. se você quer falar com a gente, com a nossa equipe, quer deixar o seu recado, deixar a sua dúvida, a sua pergunta, vai lá nos comentários, fala para mim qual o seu nome, de qual cidade você está falando, qual a sua dúvida. Se você não tem dúvida, deixa para mim dicas para os próximos vídeos, o que você quer ver por aqui, sugestões para o nosso canal para a gente melhorar cada vez mais. Te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau.